Nós estamos aqui no setor Caravelo porque nós temos uma história aqui muito emocionante, inclusive alguns astros dessa história estão acabando de chegar, vou pedir que a tenente venha pra cá do CP Cães pra participar com a gente aqui ao vivo também. Pode chegar aqui também, tenente, juntamente com o Neves aqui pra gente conversar com a Alderise, porque ontem, pode sentar aqui, fica à vontade, ela passou um susto tremendo porque o pequeno Isaac, infelizmente, engasgou aqui em casa no momento em que ele estava tomando uma medicação e ela acabou precisando de muita ajuda e foram momentos de desespero, né Alderise? Boa noite pra você. Boa noite. Foi momento de muito desespero, a gente tentou em casa, né, mas não conseguiu. Aí foi o momento que a gente teve que sair correndo, né, procurar ajuda. E você mora bem perto aqui do quarto distrito policial, a ideia foi o seguinte, não deram conta de prestar o socorro imediato pro Isaac vamos correr aqui pra delegacia. Sim, eu falei pro meu esposo, minha mãe tentou, né, fazer o procedimento, mas não conseguiu, né, começou aqui ela viu que ele não ia voltar, falou, corre gente. E eu falei, mãe, vamos pro, falei pro meu esposo, vamos pro quarto DP, né e a gente correu, ele saiu daqui até o sinaleiro ali, ele furou. Aí o que aconteceu? Você chegou lá, juntamente com o esposo, encontrou uma equipe do CP Cães já terminando a ocorrência e eles receberam o Isaac e fizeram o quê? Foi, foi sim. Aí a gente chegou lá desesperado, desceu do carro, já entregou, falou, neném tá engasgado aí ele já começou a fazer o procedimento dele e aí ele voltou, foi voltando, né e a gente levou ele pro hospital depois. Silvia, você que é mãe, eu sou pai, ela também é mãe de três lindas crianças, quatro com o Isaac aqui mas daqui até o quarto DP, o quê? Dois, três minutos na velocidade que vocês foram, né? Acho que não, a gente não gastou nem isso. Mas foram os dois, três minutos mais longos da sua vida. Nossa, parece que não chegava. Foi muito tenso mesmo. Eu vou pedir aqui pro Carlão poder higienizar aqui o microfone que eu quero conversar aqui com a Tenente Catiusi. Sargento Catiano. Sargento Catiano, desculpa, que eles chegaram aqui de última hora que nós estávamos aqui numa pressa danada. Pra vocês, realizar um tipo de ação como essa também é bastante gratificante e mostra, né, esse lado humano também da Polícia Militar que é preparada pra esse tipo de situação. Sim, só frisando que a equipe que fez as manobras não foi a nossa, né, saiu de serviço hoje. Mas independente, é uma gratificação muito boa pra gente, né? Porque se trata de uma vida, ainda mais de uma criança, um bebê, né? Agora, eles fizeram aqui, tentaram fazer aqueles procedimentos que, inclusive, a sua mãe assistiu na televisão, tentou fazer. Qual é a maneira correta de um procedimento como esse? Esse é o procedimento que chama tapotagem, né? É um procedimento por se tratar de um bebê, um lactante, né? Tem que ser de uma forma mais suave. Então, você deita o bebê dessa forma. Com essa mão aqui, você apara o rosto do bebê. E ali, você vai fazendo essa massagem, essa manobra, nas costinhas do bebê. E ali, qualquer líquido que ele tiver, ou na garganta, ou que já tiver por ali pela boca, já vai descendo. A própria gravidade já ajuda, né? E mais, essa massagem que você faz, desobstrui. E, por sorte, também, o hospital não era tão longe, né? Que vocês foram para o Hospital Municipal de Aparecida, né? Exatamente. Exatamente, Hospital Municipal de Aparecida. Agora, o procedimento que a mãe dela tomou, de imediato, foi o correto? Eu não sei qual foi o procedimento que ela fez, né? Mas, assim, provavelmente é o nervosismo que a pessoa está. Porque, por se tratar de um parente, a pessoa fica muito angustiada, né? E a gente, não. A gente já está de uma forma mais fria. Não que a gente não se importe, mas que a gente já está acostumado com essas situações, né? Então, para a gente, é como se fosse de uma forma mais fria, digamos assim, né? Por não se tratar de um filho. E até porque a gente já está acostumado com isso no dia a dia, né? Mas é gratificante, né? Muito. E agora, depois do susto, né? Aí, você agora está com o pequeno Isaac, tem um ano e meio no colo, mais aliviada, né? Sim. E tem um mês e meio, e agora eu estou mais aliviada, né? Agradecendo a Deus e a todos, né? Nós, eu, minha mãe, minha esposa, todo mundo agradece, né? A todos eles que nos ajudou, né? No momento de desespero, né? Silvia, tem alguma pergunta? Leite ali da mamãe, da coisa mais linda. Douglas, você falou que ele tinha um ano e meio, eu falei, gente, da onde que o Douglas? Douglas, tem tanto fio que ele já achou que o menino estava com um ano e meio. Estou muito feliz em ver esse encontro, porque aí, queira, queira, não, Douglas. É uma situação que a família vai carregar uma eterna gratidão. Essa criancinha que está no colo, que por sinal é belíssima essa criança, não sei se vocês observaram o queixinho daquele trenzinho pequenininho, também vai poder conhecer a história, o qual foi cometido, né? Não por estar na televisão, mas por ter sobrevivido, né, meu irmão? Exatamente, já é um vencedor o pequeno Isaac, depois de passar por um susto como esse. E fica uma dica também, né? Para que as mães tomem um pouco, não falando que você não teve, mas que tomem o cuidado redobrado, principalmente na hora de amamentar ou dar alguma medicação via oral para a criança, né? Exatamente, observar, né, se mamou, observar se já rotou, se não está obstruindo a boquinha, né? E o Isaac, o Silvio, ele já virou um artista, né? Ele está cansado, já está aqui abrindo a boca, ele dá um cochilo, volta, mas ele diz que vai aguentar as pontas até o final do programa. Ô, coração, que felicidade, fiquei muito feliz. Manda um cheiro para essa mamãe, fala para ela que a gente vai deixar ela amamentar, que eu acho que ele estava meio rotando ali, mas acho que ele quer mais um pouquinho, porque na hora que ela colocou perto ali, ó, que ele sentiu o cheirinho do mamá, menino, mas ficou com a boquinha e começou a querer chorar. Obrigada, Douglas. Esse tipo de história faz diferença no Cidade de Alerta. Agradeço demais.